O Diabo escolheu a nossa comunidade para manifestar a sua maldade. O Diabo está aqui, atrás de uma árvore, uma curva de estrada. E o que é que ele faz para demonstrar a sua força? Ele mata. Ainda bem que vocês chegaram, viu? A gente não sabia mais o que fazer. Você não tem que prender, nós temos que matar. Nunca vi ninguém matar desse jeito, sargento. Não tem explicação. É o Demo que está tentando eles. A comunidade está falando em vingança. As pessoas estão abandonando suas casas. Aqui o povo não perdoa. O cara está armado, hein? Não tem nada aqui para você. Não voltei porque eu quis. Estou esperando você. Desaparece. Não encontraram ainda? A selvageria tomou conta desse lugar. Não tem mais tempo, sargento. A imprensa está pedindo sua cabeça. Você deveria caçar aqueles neguinhos. Responde, porra! O que eu preciso fazer é acabar de uma vez com esses assassinos. Isso sim. Da justiça divina, ninguém foge. Eushi Murata? O que eu tenho? É, é isso. É. É, é. É isso. Coelho é olimpo. Amém.